Tânia, para 13 de Tishrei, é o dia da Irulá do Reb Marás, a carta 21 diz o meu daquém, depois que eu estou cumprimentando, como deve-se cumprimentar as pessoas que amam o nome de Deus e tudo isso, as pessoas que ainda se dão cá para a terra de Israel, a terra santa, cada ano um valor fixo, sobre eles eu vou falar minhas palavras para agilizar os que já são apressados, fortificar as mãos que estão um pouquinho fracas em relação a dar o dinheiro da terra de Israel. Cada semana, pelo menos cada mês já dá o valor, vamos supor, se foi estipulado para dar um valor de 10 mil, de 12 mil durante o ano, então que cada mês já dê o mil, dá cada vez logo, não esperar somar tudo. A gente sabe que existe a vantagem da agilidade da pessoa de querer cumprir a mitzvot, logo isso é uma coisa muito boa, a pessoa deve se antecipar para cumprir a mitzvot. Como a gente sabe que a Kedat Yitzhak, o grande teste que Abraham Havino passou, que teve que sacrificar o seu filho, a pressa dele, que é a coisa mais especial, que ele acordou cedo para ir matar o filho, ele podia falar, bom, Deus mandou, eu vou dar uma enrolada, vou esperar. Isso, o próprio sacrifício para o nível de Abraham Havino, com Deus falando claramente para ele, talvez não era um nível tão grande, mas ele teve vontade, ele teve essa agilidade para cumprir as mitzvot, mostrar que ele estava feliz de cumprir a vontade de Deus, satisfazer a vontade de Hashem, isso que foi uma coisa muito especial. Então, a mesma coisa, quando a gente vai fazer as mitzvot, a pressa, a gente queria fazer logo, a gente queria dar a tzedakah logo, isso é uma coisa muito especial, principalmente a mitzvot da tzedakah, que a gente sabe que ela vale por todas, ela protege nesse mundo também, a gente já colhe os frutos da tzedakah nesse mundo, a capital fica lá para o mundo vindouro, mas os dividendos, os frutos, a gente já colhe aqui nesse mundo e ela protege também de outras coisas ruins aqui nesse mundo, como está escrito, tzedakah, tzedakah, salva da morte, e muito mais então de outras coisas que são menores que a morte. Então, quanto mais a gente aproximar nesse mundo, dar logo a tzedakah, é melhor, a pessoa é julgada todo dia. Então, acabamos de passar de um quipur, mas existe também o julgamento de todo dia, então não vamos esperar somar para dar a tzedakah e sim logo já dar o valor. O Tano de amanhã vai completar essa ideia de uma maneira interessante.